Salve tropa e o vídeo de hoje vai ser relacionado a doutora Adelaine Bezerra que durante a sua participação no PocCast revelou a todos o motivo pelo qual ela parou de usar a imagem do MC Kevin nessa entrevista que você encontra aqui abaixo na descrição desse vídeo eu vou soltar o vídeo pra vocês mas antes fortalece com esse like pra ajudar ao máximo na divulgação do vídeo e se inscreva no canal que ainda vou postar bastante cortes polêmicos dessa entrevista pega sua visão aí no que a doutora Adelaine falou sobre o MC Kevin então sempre o bem vence o mal porque se a maioria não gostasse de mim, não gostasse de nós, nós não estaríamos na internet até hoje quantas pessoas entraram e foram esquecidas quantas pessoas não falavam, ai isso, daí tá surfando na mente ai daqui a pouco o povo esquece, já vai fazer um ano e três meses e eu só cresço sem utilizar foto de ninguém, sem tá falando toda hora eu hoje se eu sentir saudade do Kevin eu não posso postar uma foto porque vem o povo criticar dizendo que eu tô surfando na m**** dele eu oro, eu fico quieta eu vou orar, porque se eu posto uma foto, olha lá o engajamento baixou, tá postando foto dele o povo fala isso, isso me dói muito então eu prefiro ficar quieta aí vem os outros que falam, já esqueceu dele só aproveitou a fama você fala, ai vamos se lascar é oito, oitenta é oito, é oito mas sempre vai ser assim, você pode fazer qualquer coisa se tem um aniversário, seu anato especial a pessoa posta, quer biscuit, se não posta não tá nem aí, queria surfar mesmo e tá demonstrando se arruma outro, nossa, faz um ano já arruma outro se não arrumar, ai fingida só pra não perder a fama que tem vão se lascar, porra ou as vezes fica falando assim, ai arrumou e não quis expor mesmo eu só vou expor quando eu vejo que é seguro oxe, nem assim também não bom tropa, esse foi o vídeo de hoje lembrando a todos que você encontra essa entrevista aqui abaixo na descrição desse vídeo, e lembrando a todos que estamos com a meta de 50 mil inscritos até final desse ano e eu conto com a tua colaboração tamo junto como sempre tropa muito obrigado por tudo e até a próxima e aí